Isso é oitavo ano, a professora já chegou, então pode detonar. Bom dia, gente. De entrada. Bom dia. Bom dia. Só para a gente, né, meus ilustres, viu? Bom dia. Tira uma foto e posta lá no Google, na sala de aula. Certo? Só para eu complementar com a pontuação que eu tenho. Só para... É, olha, eu disse a vocês, aí eu tinha postado a prova, aí a prova estava com... Eu tinha recortado as questões e eu postei lá e terminou tendo alguma dificuldade. Aí, eu disse a vocês que era para ter pego a prova, baixado e feito as observações da professora. Aí, só que... Porque lá no Google sala de aula, o formulário não sai direito, né, Patrícia? As fórmulas, votantes, não sei o quê. Aí tinha que olhar na prova original. Na prova original, que sai a fórmula mesmo. Porque lá você fica sem entender a pergunta, porque não sai as fórmulas. Mas esses meninos são dez, se reuniram, fizeram as provas e tal. Tiraram o oito, tiraram o nove. Esse menino é o dez. Ah, é que eu estou desenrolado. Eu ainda não olhei, não. Certo, eu vou passar amanhã para você as notas, viu? Que eu vou fazer o mapa de notas. Tá certo, Marconi, tá. Ainda bem, então, que eles desenrolaram. Eu não sei se eles viram, eu postei uma revisão. O sexto ano estava perguntando daquela revisão e tal, se era para fazer, se não era. Não, era só aprender mesmo, para ajudar. Aí eu disse, o foco é a prova, viu? Vamos lá, Patrícia, já estou... Não era para copiar no caderno, não? É, era que aquilo ali é exercício extra, né, Patrícia? Ah, tá certo. É, viu, gente? Eu copiei o errado, eu copiei a explicação, não o exercício. Eu passei aqui, acho que uma hora, só copiando o negócio errado. Depois que eu fui, veio que eu não copiei o certo. Foi, eu fui, porque tem umas três páginas. Corrigiu? Eu corrigi hoje, porque ontem eu terminei era 6h35, eu acho, já. Tá certo, tá bom. Lembrar que hoje tem prova de sociologia, viu? Tchau, vocês. Tchau, Martoneta, obrigada. Pronto, gente, viu? Aí não esqueçam, não, depois está lá os cálculos, não é? Se vocês fizeram outros cálculos, devem estar no caderno de vocês, ou não, não rascunha. Você só tira a foto e põe o nome. Aí posta lá no Google Sala de Aula, aí eu vou junto com a nota de vocês, da pontuação, não é? De que vocês responderam, das alternativas. É só para ver uma forma de que vocês estão praticando os exercícios. No caso da prova, é o próprio cálculo, não é? Pronto, então a gente vai para a página 89. A gente vai continuar com o polinômio. Já foi 15 dias. Mas, infelizmente, a semana passada não deu para eu dar aula por causa da conexão do computador. Não, a conexão da internet. Aí eu ainda consegui dar uma aula. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, se estivesse, eu tinha explicado o que eu tinha postado lá, eu tinha explicado na aula. Mas aí já passou, não é? Vamos para frente. Agora a gente vai continuar aqui com redução de termos semelhantes, certo, gente? Na página 89 do livro, eu vou fazer o desenho aqui do exemplo. Já já eu vou começar a explicar, certo? Vou só fazer o desenho, para você se pegar o livro ou o caderno. Então, para mostrar o que a gente falou aqui na aula passada, que faz já 15 dias. Eu acho que esses exemplos não precisa copiar, não, não é? No caderno. Não precisa, não, não precisa, não. Porque já tem o livro, certo? Tá bom. Já tem o livro, do mesmo jeitinho. Eu só estou desenhando aqui para poder fazer a explicação. No exemplo, eu vou só colocar aqui, ó. Dois x, y, dois x, dois x, dois x, quatro x, três y. Pronto, aí tem a chave toda picada de vídeo. Pronto, tá nesse formato. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, para que é melhor para vocês verem. Na página 89, tem esse desenho. Debaixo, onde tem assim, ó. Redução de termos semelhantes. A gente parou aqui. Quando eu tinha explicado que os polinômios eram monômios com a parte literal não semelhantes. Agora a gente vai ver quando é que são semelhantes. Quando ela tem a mesma parte literal, certo? Então, ele diz aqui, ó. Podemos simplificar uma expressão algélica. Que é, por exemplo, termos semelhantes. Determinando a forma reduzida dela. Então, o nosso objetivo vai ser o seguinte. A partir de agora. Quando ele pedir. Quando tiver uma adição, uma subitação de monômios ou de polinômios. Aí ele vai pedir para a gente reduzir. Para deixar menor a expressão. Tá? A expressão algélica. Aí ele fala aqui o problema. O primeiro exemplo. Ele diz assim, ó. Veja como exemplo. Por exemplo. Podemos indicar a medida diferente de um canteiro de jardim. Então, aqui é um formato de um canteiro de jardim. De canteiro, mas é um próprio jardim, né? Tem esse formato. Geralmente, ele tem formato retangular, né? Aqui é retangular. Mas pode ter assim também. Pronto. Aí ele diz representado por essa região polivonal. Então, ele quer que a gente faça o perímetro. Aí a gente vai dar uma lembradinha no conceito de perímetro, né? O perímetro, ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu ver onde fica melhor. Então, eu vou escrever aqui. Eu vou chamar periferímetro. Certo? A pareada do periferímetro é pra gente, ó. O próprio é desse canteiro, desse jardim. Então, eu vou pegar todos os lados deles e vou somar. Certo? Pode ser em qualquer ordem. Aqui, começando aqui no sentido de horário ou no sentido de não de horário. Você escolhe, tanto faz. A ordem não vai me cortar, não. Porque eu vou começar de 2x. Veja bem. 2x mais y. Não pode esquecer nem do pedacinho do contorno, tá certo? Peguei 2x mais y. Lembrando que todos esses valores, eles dão em formato de letras, né? Então, eu vou continuar aqui, ó. Mais 2x. Tem o livro, certo? Lembre de aqui, ó. Mais 2y. Eu tô fazendo o contorno, né? Mais. Deixa eu ver, ó. Se tá aparecendo outra. Deixa eu fazer assim. Pronto. Aqui fica melhor. Vou continuar aqui embaixo. Eu tô em 2x, ó. Ainda falta continuar mais 4x, mais 3x. Fico todo o meu contorno. Somando todos os lados. Se fosse com o número já conhecido, ficaria fácil, né? Porque a gente só ia somar os números conhecidos. Mas como são monômiozinhos, são monômios que depois, planos juntas, ou seja, juntos, todos os monômios viram polinômios, né? Porque a gente sabe que o polinômio é a junção dos monômios com termos não semelhantes. Então, vamos calcular o perímetro? Até agora só tá indicado o perímetro. Eu somei todos os lados, ó. E tá representado aqui. Agora a gente vai pro que interessa, que é reduzir os termos semelhantes. Eu vou continuar aqui em cima, tá certo? Porque não tem mais espaço embaixo. Aí você vai observar o seguinte. Gente? Dá uma separada aí. Ah, foi o dela. Não é porque o da Sarah travou. Eu achava que era a minha internet. É porque, às vezes, como eu tô no computador, aí se eu não ficar mexendo no mouse, isso é uma parte literal. Então, ele dá uma parada mesmo. Mas eu vou ficar mexendo aqui. É muito rápido aqui. Então, aqui, ó, gente. Eu tenho dois times. Olha, tá ligado, né? Na soma dos perímetros aqui, eu tenho dois times mais dois times. Eu tô circulando só a parte que tem os termos semelhantes, ó. Aqui tem só os times. Dois times mais dois times. Tem mais dois times. Tem, ó. Quatro times aqui embaixo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma redução de termos semelhantes. Eu já identifiquei que o termo semelhante aqui é dois times. Dois times mais dois times mais quatro times. Aí, você faz o seguinte. Na soma de polinômios, nesse caso aqui, a gente soma a parte, o coeficiente. Você vai somar aqui dois mais dois, dá quatro. Quatro mais quatro vai dar oito. Então, a redução do X aqui é outro X. Certo? No livro, ele coloca organizado. E aqui eu não tenho tanto espaço pra botar a soma, mas eu circulei, ó. Eu circulei as partes que estão semelhantes, tá certo? Então, ele deixou só organizado, mas você pode fazer direto, porque você até ganha tempo fazendo direto. A soma desses números que tem a parte literal semelhante, que no caso aí é o X. Então, a gente tem oito times. Agora, vamos somar só a parte dos Y. Ó, tem Y aqui, mais dois Y, mais três Y. O que é que acontece? Quando não aparece o número na frente, a gente subterna que tem um aqui, ó. Então, esse apenas Y significa que tem um Y aqui. Então, a gente vai somar um Y mais dois, dá três Y. Mais três, que tá aqui embaixo, vai dar seis Y. Pronto, tá feito, só isso. Então, toda vez que ele pedir pra fazer uma redução de termos semelhantes, ele disser assim, simplifique ou reduza, ele quer que a gente faça o seguinte, que a gente escreva a expressão algébrica de forma menor. Mas, agora eu não posso mais reduzir, gente. Porque aqui no perímetro, desse jardim aqui, eu tenho oito X mais seis Y. Eu tenho letras diferentes. Então, eu não posso somar oito mais seis. Professora. Oi. Eu vou ter que sair, mas eu entro em dois minutos. Ok. Viu? Mas, mesmo se não precisar copiar, eu já copiei esse exemplo aí, tá? Tá certo. Só pra poder ficar no fadelo. Pronto, professora. Tchau, gente. Tchau, entra. Tá bom. Certo. Viu, gente? Conseguiram entender como é que reduz a termos semelhantes? Você só pode somar com a mesma parte literal. Ou seja, com a mesma letra, né? X soma com X e Y com Y. Certamente, pode somar oito, infinito mais seis, porque são letras diferentes. É determinado, peraí. Pronto, aí eu vou explicar mais dois exemplos. A gente vai aos pouquinhos, né? A gente tá estudando expressões algébricas, onde tem muitas letras, tem uns cálculosinhos, mas não é difícil não, tá certo? Como se diz, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas, pronto, agora esse exemplo foi tipo um exemplo do dia-a-dia, né? Mas a gente calculou o parêntico do jardim. Agora ele vai dar um exemplo direto, certo? O próximo exemplo do livro, ele dá esse aqui, ó. Três e Y. Vou escrever aqui, viu? O segundo exemplo aí, sobre TN semelhante. Três e Y. Menos e sete e Y. Vocês vão se acostumar a fazer de uma forma direta, porque é bem mais rápido, né? O que a gente tá fazendo, separando, porque aí no livro ele faz separando os coeficientes. Pode-se fazer também assim. Mas aí você perde tempo. Pronto, esse é o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, vocês observam o seguinte, ó. Eu tenho 3Y menos 7Y, mais 5Y menos 2X. Quais são os termos que são semelhantes? Aqueles termos que têm a mesma letra. Esses três termos aqui, ó, os primeiros três termos que têm a letra Y, eles são semelhantes, porque tem a parte literal idêntica. Certo? É só a parte literal idêntica. Não tem nenhum semelhante a 2X. Eu vou repetir. Se não tem a semelhante a 2X, eu vou repetir. Não tem como subtrair ou somar de outro, né? Esses outros aqui, ó, você vai fazendo a subtração e adição na ordem que aparecem. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos ver direitinho. Agora a gente vai reduzir. Aqui tem três termos aqui, né? Tudo com X. A gente vai reduzir a um termo menor sendo semelhante, né? Eu tenho 3Y tirando 7. Aí você faz o seguinte, você pega o 7, que é um número maior, e tira 3. Ó, 7 tirando 3. Eu vou fazer passo a passo isso. Ó, eu tenho 7, tiro 3. Então, vai ficar 4 negativo. 4Y negativo. Tá certo? No caso, eu tô fazendo primeiro. Aqui eu tenho a... Primeiro, a subtração dos dois primeiros termos semelhantes. Eu vou repetir os 5 minutos. Marre a pé quando você estiver em prática. Vamos fazer direto. Direto é que eu digo que não vai precisar dessa linha. Numa linha só, você já faz direto. Aí aqui você vai fazer a subigração. Eu tenho 5Y, eu tiro 4. Marre a subigração vai dar 1Y positivo. 1Y. Aí a gente sabe que o 1, você pode deixar o 1 e o 1. Então, eu vou deixar apenas Y. E fica positivo, viu gente? Porque é o sinal do maior número. O maior número é aqui em cima. 5, virando 4, fica 1 positivo. Aí eu vou repetir o 2X. Por quê? O 2X não tem tênis semelhantes. Pronto, já terminou. Com duas linhas você faz. Essa é a forma reduzida, do jeito que tá aí no livro. Apenas ele fez, colocou dentro do parênteses, os coeficientes. Mas você pode fazer uma forma mais direta. Tá certo? Voltei, professora. Certo. Muito bem. Eu tava explicando esse segundo exemplo, viu? João. Esse segundo exemplo aqui sobre redução de termos semelhantes. Eu tenho, aqui é dado o polo em valor de cima. Aí você vê que os termos semelhantes é 3Y menos 7Y mais 5Y. O 2X não tem nenhum termo semelhante a ele. A gente repete. Quando você vai fazendo as subidações dos que são semelhantes, quando diz semelhantes é porque tem a mesma letra. É isso aí. Aí aqui a gente pegou 7, subiu da regra e deu 4. Agora ficou negativo porque é o sinal do maior número. Pela regra da adição e subtração dos números. Não chega, tu já. Aí eu repeti 5Y aqui e repeti menos 6. Aí depois ainda tem termos semelhantes, certo? O termo semelhante é Y aqui. Que é menos 4 mais 5. Aí você subtrai 5, tirou 4, vai dar 1. Aí não precisa botar 1, só se você quiser. Se você botar 1, não está errado, não. Se você quiser botar 1 positivo, 1 Y e repeti menos 2X. Pronto. Agora não tem mais como reduzir a termos semelhantes porque Y não é semelhante a X. São duas letras diferentes, duas incógnitas diferentes. É como se eu tivesse a primação e o banana. São totalmente diferentes. Aí eu não posso subtrair coisas diferentes na parte da álgebra. Tá certo? Aí eu vou explicar o outro exemplo. O próximo exemplo tem uma façãozinha. Aí depois vem uma parte bem... Já confiei também esse aí, viu? Tá certo. Tá, muito bem. Próximo... Pronto. Eu vou explicar o próximo exemplo, tá bom? O próximo exemplo aqui eu vou precisar apagar porque o próximo exemplo tem uma fraçãozinha. Talvez a gente precise fazer uma pontinha. Tá, tá? O próximo exemplo é X X mais X mais um quinto de X e Y Pronto. Agora a gente tem esse terceiro exemplo, né? O terceiro exemplo de hoje sobre redução Certo esse pontinho é só pra dizer do exemplo. Redução de termos semelhantes. Vamos ver quem é que tá semelhante aí, a gente tem o termo X aqui mas não tem outro termo que o X então não tem como reduzir esse X O X não vai ser termo semelhante. Certo? A gente vai só repetir ele. Então eu vou repetir o X aqui. Cuidado com esse exemplo porque quando tem fração é necessário a gente fazer o mínimo múltiplo comum. Certo? Não é difícil não só dar um trabalhinho a mais em relação aos outros que a gente fez ainda agora. Então a gente tem o seguinte o que é que é semelhante aqui, ó a parte literal X e o X então tem dois termos semelhantes. Ela não poderia fazer, gente, ó não poderia pegar o mundo aqui e somar com o mundo aqui. Né? A pessoa pode errar se pensar dessa forma que eu posso. É parte literária as partes literárias são iguais são semelhantes. X e o X Então eu posso somar o mundo aqui com o coeficiente que o tibit tem dividido aqui. Por quê? Porque aqui é uma fração que tem denominador 5 e aqui tem denominador 1. Aí não podemos somar frações com denominadores diferentes. Então para isso eu vou escrever aqui como se tivesse 1 embaixo e vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5. fazer o mínimo aqui. Entre 1 e 5. Qual vai ser o mc? Aí é fácil. Você divide por 5 5 por 5 dá 1 e o número é perto. Quando chegar em 1 você para. Você nem dividir se for dividir por 1 vai dar 1 mesmo. Então o mínimo múltiplo comum entre 1 e qualquer número vai ser o próprio 5. Se for qualquer número você multiplica 5 vezes 1 aqui. Vamos supor se no denominador tivesse 3. 3 em 1. Aí você perderia tempo fazendo o mc já ia dar 3. Certo? Que possa ser que lá no eu não sei se tem algum exercício eu vou ler se tem alguma fração só com essas frações. Então como os denominadores se após entre 1 e 5. O mc foi 5 aí eu vou coloco 5 no denominador em vez de 1 e o 5 que já eu coloco ele. De 1 vezes 5 dormir no múltiplo comum. Certo? Quando for toda a fração a gente vai precisar da manhã frente ela vai ter que ser somada quando os denominadores forem iguais. Agora a gente pode continuar. O denominador sendo 5 aí você faz aquele dispositivo. 4 e frações 5 dividido por 1 5 5 vezes xy dá 5 xy Você faz a mesma coisa com o outro. Deixa eu botar só um sinal de igual aqui. 5 dividido por 5 que o outro denominador dá 1. 1 vezes 1 dá 1 xy Agora sim. Agora as frações tem denominadores iguais 5 e 5 Como tem denominadores iguais eu posso somar a minha fração. Além de fração aqui é termos semelhantes. Então eu vou colocar aqui do lado. Deve eu colocar aqui do lado a resposta. Então a resposta final desse polinômico a gente tem o polinômico em três termos aí a gente chama ele de fenômeno. Então eu vou repetir o x que não tem termos semelhantes. Então eu vou repetir. Eu só estou mexendo com as partes semelhantes que é xy Os denominadores são iguais que a gente virou no número do coluna. Agora sim eu posso somar os coeficientes. 5 mais 1 vai dar 6. Então vai ser mais 6 xy. Quando você for somar polinômios você soma a parte só não pode ser ou subtrair se tiver uma subtração aqui e repete a parte literal. E aí eu não posso esquecer de botar o denominador sim. Então chegou na forma reduzida que está aí no livro. Tá certo? Agora no livro ele faz de forma bem direta. Se quiser apresentar aqui eu fiz o MRC ou essa parte aqui. Certo? Se vocês quiserem apresentar eu espero. copiar e de todo jeito eu vou esperar um pedaço e quiser tirar algum dúvida que aí no livro ele ele não avisa que tira o MRC mas aí você já sabe que é o ponto da explicação que eu fiz tive que tirar o MRC porque os denominadores da fração sempre já fiz já tive ó Tia então qual a resposta é 6 x y é a resposta é x mais 6 5 x y essa filula já copiei já viu? Estão indo muito bem então pressão pressão se passam aí sabe né as coisas não tão fáceis com esse negócio mas tá mais perto do que longe agora mas sair na vacina é nossa vitória pronto então aqui a gente vai pra outro tópico agora tem três exemplos de termos semelhantes o que a gente entende do termo semelhante é aquele que tem a mesma letra ou a mesma parte literal né letra fica mais fácil porque é mais simples de entender a gente a gente vai pra página 90 agora se quiser acrescentar algo que não tenha no livro aqui que página era essa? é 89 aí a gente vai pra página 90 84 é 89 página 89 é o último exemplo oi pode falar página 89 é o último exemplozinho o pontinho que tem do lado esquerdo certo? aí ficou x mais 6 x y só o 5 aí a resposta é final a forma reduzida aí agora a gente vai pra página 90 certo? esse aqui é que vocês vão baixar que esse é fácil olha gente é claro que esse conteúdo que eu tô dando ele tem poucas coisas referentes ao nosso dia a dia vocês viram que a gente calculou sim o jardim o canteiro do jardim é o período todo agora isso a maioria do assunto desses assuntos aqui de expressão algébrica é usado na própria matemática alguns assuntos como perim de área é que a gente usa no nosso dia a dia né quando a gente quiser calcular o perim ou a área de uma região pronto aí a gente vai pra página 90 aí eu vou ler o conceito aí depois do conceito eu explico os exemplos tá bom? na página 90 a gente vai estudar o grau do polinômio é bem fácil a artesinha melhor que tem é essa do grau do polinômio aí ele diz assim na página 90 vejamos primeiramente grau de homonômio ele vai explicar primeiro grau de homonômio na página 90 ele diz assim ó o grau de homonômio é dado pela adição de todos os expoentes da parte literária então vamos lá eu vou colocar o exemplo aqui vários exemplos e vou explicar como é que a gente acha o grau certo? eu vou botar daqui tá certo? esse exemplo de termos semelhantes são termos que tem a mesma luz eu vou escrever um exemplo que ele tá dando 7x pronto ele tá dando esse primeiro exemplo aqui 7x ao quadrado y deixa eu colocar logo os outros exemplos que fica melhor 5x a quarta 2 quem tiver copiando quem tiver ali quem tiver copiando aí pode botar assim aqui no início o grau de um polinômio certo? não dá pra ver se eu colocar mas esse tópico agora é como encontrar o grau de um polinômio aí vamos entender o que é grau de um polinômio certo? não tem nada a ver com aqueles graus de ângulos não nem grau de temperatura deixa eu ver porque falta mais um extremamente mais duas vezes 3x y menos 4 pronto olha só como é fácil encontrar o grau de um polinômio o grau de um polinômio no caso aqui ele vai ser de um monômio a gente vai ver primeiro desse monômio certo gente? deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ele não coloca nada não aqui Patrícia Oi? eu vou mandar o segundo link viu? tá certo vou mandar o segundo link agora pessoal já já eu volto eu vou pronto então eu vou mandar